E aí Entrevista com o coordenador das categorias de base do Botafogo André Leite. André, primeiramente um resumo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Há uma semana o Botafogo perdia para o Flamengo nos acréscimos por dois a um e foi eliminado nas oitavas de final da competição. Como se analisa a participação do Botafogo na Copinha? Olá torcedores botafoguenses. Fico feliz porque a gente fez uma campanha bastante interessante. Nós tínhamos aí como uma meta chegar na terceira fase, conseguimos passar a terceira fase, chegar aí às oitavas de final e fizemos um grande jogo contra o Flamengo que hoje é o maior clube do Brasil, faz um investimento muito pesado em categoria de base e o nosso projeto é um projeto que tem aí não chega a um ano, né? Então conseguimos fazer um jogo, eu acho assim, bastante competitivo, um jogo que em momento algum o Botafogo se retraiu, pelo contrário, buscou o jogo, teve um equilíbrio tanto na parte defensiva como ofensiva, em alguns momentos botou, pressionou o Flamengo, então tudo isso fez a gente ficar bastante contente com o resultado do trabalho, isso é resultado, né? Porque esse trabalho iniciou lá atrás, como falei, e e vem coroar aí a nossa temporada, uma temporada que tivemos bons resultados no Campeão Paulista e aí uma campanha bastante interessante na Copa São Paulo. E o fruto dessa campanha são os atletas que subiram para o elenco profissional, né? Hoje são seis atletas já treinando com o elenco profissional, além de outros inscritos na lista B também, né André? É, é, o torcedor que acompanha aí o Botafogo vai saber, desde o início aqui eu digo que o nosso trabalho não é ganhar jogos, né? E sim formar atletas. Uma coisa pra mim anda lado a lado, nós não vamos formar jogadores vencedores, com espírito de vencedores, se eles forem perdedores na categoria de base. Então, nós precisamos ter essas duas, esses dois passos aí muito próximos. E o resultado então é justamente esse, a gente conseguiu bons resultados de campo, boas vitórias, e conseguimos deixar na equipe principal alguns atletas. Esses atletas, obviamente, não estão integrados totalmente à equipe principal, mas estão em processo de treinamento, de conhecimento da comissão técnica, e é o fruto do nosso trabalho. Então, fico feliz, e importantíssimo dizer também essa integração que existe hoje entre a equipe principal do Botafogo e o Sub-20, que isso é muito importante, né? Então, toda comissão técnica, a direção já conhece os jogadores, então isso facilita também muito o processo, e felizes por estar acontecendo tudo isso, não tenho dúvida que o Botafogo vai ter, vai colher frutos muito interessantes lá na frente. André, quais os próximos passos agora sobre a equipe Sub-20, né? Tem o Campeonato Paulista, provavelmente deve começar no início de abril, pelo menos outros anos aconteceu dessa forma, como que são os próximos passos da equipe Sub-20? Bom, hoje nossa comissão técnica e atletas estão curtindo as férias, né? Foi uma temporada bastante puxada, onde nós trabalhamos muito, muito mesmo, então merecido o descanso deles agora. E aí existe o trabalho dos bastidores, né? Então é o trabalho que a gente faz através do garimpo, das observações que nós fizemos em Copa São Paulo, e outras competições que a gente veio acompanhando, e aí são algumas contratações pontuais, algumas avaliações pontuais que a gente vai trazer para estar fortalecendo a equipe, e também já pensando nos atletas lá de primeiro ano, de Sub-20, segundo ano, para que a gente consiga ter um processo bem estabelecido na formação. E aí os atletas, como falei, estão de férias, retornam às atividades no dia 19 de fevereiro, e aí iniciamos a preparação para o paulista e para a Copa São Paulo de 2025. André, e falando também sobre essa estrutura do Botafogo no momento, né? Que você chegou aqui em outubro, setembro de 2022, esteve todo esse período até agora, o que que melhorou para vocês em termos de categoria de base, em termos de estrutura? A estrutura que o clube dá hoje é muito boa. Eu digo, não deixa nada a desejar os grandes clubes, né? Quando cheguei, nós tínhamos uma questão que era complicada, que era o campo de treinamento, nós conseguimos, Botafogo fez um esforço, conseguiu a fazenda São José como o local hoje do Sub-20 treinar, então o campo é exclusivo nosso. Fizemos uma manutenção no campo agora que ficou excelente, o mesmo investimento que foi feito no campo de apoio e no Santa Cruz, nós fizemos lá na fazenda, então temos uma área muito boa para treinamento, e aí toda a estrutura do clube que propicia a gente fazer um trabalho de formação de primeira linha. Então, academia boa, a questão de alojamento, refeição, toda a área multidisciplinar que nos dá apoio, então hoje o clube tem uma estrutura bastante interessante e não deixa faltar nada para que a gente consiga um trabalho de formação de excelência.